Olá pessoal, mais um vídeo para o canal do livro do Hibler de mecânica e estática exercício que nós iremos resolver é dos exercícios fundamentais do livro do Hibler 14ª edição e 12ª edição também mas antes eu peço que você me dê essa força, inscreva-se no meu canal, compartilhe nosso vídeo e nos ajude aí então está aí o conteúdo do vídeo o iniciado nos diz o seguinte, determina as componentes de reações no apoio fixo A despreza a espessura da viga então vamos ver como vai ficar isso então como ele disse, para nós desprezarmos a espessura da viga nós iremos fazer um diagrama aqui unifilar então vamos adicionar as nossas forças aqui com as suas distâncias em relação ao ponto A vamos colocar as componentes dessa força aqui que nós iremos precisar também e aqui nós temos um apoio em gastar o apoio em gastar, ele gera reações para a gente em Y, em X e um momento ou seja, o que nós temos que fazer para resolver um exercício de reações de apoio tirar o apoio, deixar o corpo livre e substituir pelas reações que ele provoca então ele impede movimento em X movimento em Y e momento também com isso nós já podemos começar aqui a encontrar o valor dessas forças a Fx e a Fy que são componentes dessa força de 400 N então a Fx é 400 vezes cosseno de 30 que é igual a 346 e a Fy é igual a 400 vezes cosseno de 30 que é igual a 200 podemos ir para o segundo passo que é o cálculo das reações de apoio e nós iremos começar aqui com somatório de momentos em relação ao ponto A por quê? porque nós queremos eliminar aqui o máximo de incógnitas se nós fizermos somatório de momentos em relação ao ponto A nós eliminamos RAx e RAy ficamos apenas com o MA então vamos lá inicialmente começamos com essa força momento horário sinal negativo descendo aqui a distância que ela está em relação ao ponto A 2,5 menos 200 vezes 3,5 menos 200 vezes 4,5 repetimos aqui menos 200 vezes 4,5 devido ao fato da nossa componente Fy aqui também podemos ir para a componente Fx menos 346 vezes 2,60 lembrando que nós ainda temos para esse cálculo o momento MA nós supomos que ele faz esse momento no sentido anti-horário recebe sinal positivo e isso daqui é igual a zero então se nós resolvermos toda essa continha aqui e jogar para o outro lado da equação nós encontramos que MA é igual a 3.900 N só lembrando aqui que as reações nós supomos o sentido que elas estão a gente confessa se acertou ou não se o resultado deu negativo ou positivo se deu positivo acertamos o sinal da reação caso dê negativo informe para a gente que a reação estaria ao contrário porém nós não precisamos alterar no DCL apenas deixamos aqui o valor negativo dando sequência então podemos ir para o somatório de força em Y que daí a gente já encontra essa nossa variável aqui RAY então vamos lá fica menos 200 menos 200 menos 200 menos 200 da Fy mais a RAX que nós supomos que ela estaria para cima e isso é igual a zero não temos mais força em Y apenas S então a RAY é igual a 800 N já encontramos mais uma reação falta ainda a RAX para encontrar a RAX nós iremos aplicar somatório das forças em X é igual a zero então em X nós temos a força FX que é positiva e a força RAX que é a nossa reação então se nós resolvermos essa conta encontramos que a RAX é igual a 346.41 N então está resolvido aí o nosso exercício muito obrigado por assistir o meu vídeo dúvidas e sugestões deixe nos comentários não se esqueça de se inscrever no nosso canal compartilhar nossos vídeos e se caso quiser entrar em contato conosco está aí o nosso Instagram muito obrigado e até o próximo vídeo